Vamos ter uma tarde maravilhosa com essas duas delícias de receitas pra você. Hoje vamos aprender juntos a preparar um pirarucu empanado com castanha e uma coxinha de frango com creme cheese. E a gente solta a bicharada por aqui e traz todos os detalhes de um arraial pet que vai acontecer neste fim de semana. E ainda tem a participação especial ao vivo no nosso palco da Branca de Neve. Ela vai te explicar tudo sobre o espetáculo Branca de Neve, a mais bela de todas. E tem notícia, informação, brincadeira e até premiação em dinheiro. Ganhou, mulher! 50 minutinhos! Bom demais, né, Ludi? Boa tarde, Nath. Boa tarde pra você que tá em casa. E olha, fica com a gente, porque tem muita coisa pra rolar até as 5h45. E é claro que a gente conta com a sua participação pra deixar esse programa ainda mais animado. A gente vai pro intervalo e já já a gente volta com brincadeira pra você participar. É isso mesmo. Olha, muita atenção você que tá em casa, você que tá assistindo aí o Magazine. Você quer participar amanhã ao vivo aqui no nosso palco? É isso mesmo. Do desafio do qual é a letra? Então o que você tem que fazer? Tem que ligar agora aqui pra gente, porque nós vamos selecionar 3 telespectadores pra ver amanhã e brincar, participar ao vivo aqui no palco do nosso programa. O telefone, o pessoal de casa já sabe, não é isso? É, 21-23-1020. A nossa produção vai atender, anotar aí todos os seus dados e a gente vai sortear de todos que ligarem, 3 telespectadores pra estarem aqui, ao vivo, amanhã, participando aí da brincadeira. Vamos ver se o pessoal é bom de continuar a letra, é bom de cantar e, claro, vai levar dinheiro pra casa. Então vai ligando, 21-23-1020, porque amanhã a gente quer conhecer você. Queremos você aqui, ó, junto com a gente. É isso mesmo, eu tô super ansiosa pra essa brincadeira ao vivo aqui no palco do Magazine. Então liga, porque você pode ser um dos três selecionados e vai estar ao vivo amanhã aqui no nosso palco. Agora a gente vai pra um rápido intervalo e, na sequência, a gente tá de volta com muita coisa boa pra você. Tem receita gostosa, tem a Branca de Neve hoje aqui ao vivo. Brincadeiras também com você, é rapidinho, tá? Magazine vai e volta. Brincadeiras também com você.